Olá, eu sou a professora Líbera Pilate e atualmente eu coordeno a CPA, Comissão Própria de Autoavaliação Institucional da Faculdade de Balsas. A CPA é uma comissão própria permanente e que tem como principal objetivo organizar o processo de autoavaliação institucional e promover um constante observar sobre a Faculdade de Balsas, suas comunidades e suas práticas. Além de mim, a CPA é composta por membros da comunidade estudantil, da comunidade docente, do corpo administrativo e representantes da comunidade externa. Por meio da CPA e dos questionários que ela aplica, é possível que nós estudantes tenhamos a oportunidade de expressar as nossas opiniões a respeito da instituição e ajudar na construção de uma faculdade cada vez melhor. O olhar crítico e permanente promovido pela CPA não deixe que se crie uma postura de acomodação e permite a busca constante por melhorias institucionais. Os dados coletados pela CPA permitem a geração de inúmeros relatórios gerenciais que servirão de ferramentas para diretores, coordenadores, chefes de departamentos e também para os professores buscarem uma constante melhoria nas suas práticas. O olhar externo também é importante para o processo de autoconhecimento institucional. Por isso, a CPA abre espaço para a representação da comunidade externa e desenvolve maneiras de colher informações específicas para as pessoas que não estão vivendo o dia a dia da instituição. Esses são alguns de nossos colegas da CPA, que de forma voluntária nos ajudam a desenvolver as atividades de autoavaliação institucional. Convido você a fazer parte desse processo, participando dos nossos momentos de autoavaliação promovidos pela CPA, dando sua opinião e dando suas sugestões de melhoria para que possamos construir uma faculdade cada vez melhor.